Oi, galerinha, tudo bem? Eu tô aqui no hotel... Hotel... Itamambuca E eu vou apresentar um pouquinho dele pra vocês Aqui Tem... Meio como que faz assim Embaixo dele Tem coisinha que é a... Eu vou fazer na areia Ali... Tem a piscina, ó... Aqui Tem alguns bancos Pra que de bebida ou comida E uma cascata, ó... Tem duas escadas Uma na direita aqui da esquerda E tem a quadra também Ela tem uma rede de vôlei Filha, essa é uma quadra de tênis É, a vôlei é a mais alta Essa rede é de tênis Olha que bonito, né? Aqui Vamos ver a piscina, filha? Mais um pouquinho? Vem cá Vamos? Pode botar a mão pra ver? A água tá bem alta Tá bem... Não tá quente, mas também não tá gelada Ali tem uma cadeirinha de vôlei E mais cadeiras que ela E também tem uma cadeira de cadeira Tchau Fizeram um curso avançado de caiaque agora, tá em prática. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E já que estamos em Ubatuba... Vai, vai, vai... Aquela chuva... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, meus amigos... Tchau, tchau, tchau. Aqui... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.